Fala pessoal, tranquilo? Hoje, como eu falei no outro vídeo, eu ia vir e queria falar um pouquinho sobre Zeeam com vocês. E nós vamos falar sobre aquele problema, eu não sei se vocês lembram, chegou o dissipador de calor da Maquinist, né? Então pessoal, como vocês viram aí no título do vídeo, é isso. Se hoje você pudesse ter o que há de melhor, um computador top, computador para edição, computador parrudão, pagando barato, não é custo-benefício, eu estou falando de pagar barato. Aí eu te pergunto, meu amigo, você teria? Vamos pensar aqui um pouquinho, um computador bom para edição, ou seja, tem uma boa placa de vídeo, ele tem um processador com alguns núcleos a mais, porque edição pede isso, será que ele é bom para jogos? Então se ele tem essas configurações, provavelmente com as definições dos jogos atuais, que estão começando a utilizar mais núcleos, antigamente não era assim, e antigamente bem próximo, né? Mas hoje, quanto mais novo o jogo, mais ele se utiliza desses multitreads, né? Desses vários núcleos. Então se a gente tem uma máquina parrodona, com vários núcleos, com uma GPU boa, será que ele é bom para jogos? E se você pudesse ter esse equipamento, o melhor do mundo, a um preço barato, você compraria? Então é isso, pessoal. Vamos para a abertura do vídeo e a gente volta para falar sobre esse tipo de computador. Bom pessoal, então vamos lá. Então é isso, como vocês viram no título e na abertura, nós vamos falar sobre Apple. Apple Mac Pro. Tá certo? O Apple Mac Pro, com certeza hoje, né? O que a gente tem de... Se eu vou falar em computador para edição de vídeo, estúdio de gravação, a gente está falando em Mac Pro. E se eu estou falando em Mac Pro, eu estou falando nesse bichinho aqui, pessoal. Até aí do lado já tem uma foto, né? Com ele mais atual, mas o lançamento dele, como vocês podem ver aqui, eu vou deixar esse link, eu não vou estar lendo isso aqui, eu vou deixar esse link aqui na descrição, embaixo do vídeo. Ele foi lançado em 2006 e ele foi lançado com um processador Xeon, dual-core. Então vamos lá. Que processador é esse? Era esse aqui, ó. Esse era o processador que estava no lançamento, né? Onde se utilizava essa plataforma aí. Era dual-core, 2,66 GHz, o clock dele não era um clock baixo para a época, tá? 2 MB de cache L2 e operava a 667 MHz, né? A 165 watts. Era TDP alto pra caramba. Já em 2007, já houve uma mudança e o Mac Pro passou a usar esse processador aí. E agora vocês vão começar a entender por que eu estou falando de Mac Pro. Então esse processador aí, o X5460, um Xeon, do ano de 2007, tá aqui, ó. Que foi quando mudou. Então a partir daqui os Mac Pro começaram a usar o processador Xeon, mas aqui ele já era quad-core. Então aqui nós temos, pessoal, ó, ele já de 4 núcleos, né? Operando a 3.16 GHz, era 2,66. E vocês vejam que o TDP dele baixou pra 120 watts. Então a gente tinha um processador dual-core, que operava a 667 MHz de memória, com 165 watts de TDP. Aqui a gente passa por um processador quad-core, um Xeon, operando a 1333 MHz, velocidade de barramento dele, e baixando pra 120 watts de TDP, o que é um ganho muito bom. E aí, pessoal, olha aqui. Aqui está a plataforma que ele opera, a plataforma 771. Esses são os processadores que hoje você compra no AliExpress adaptado pra plataforma 775, e você tem um Xeon na plataforma 775. Na verdade, eles fazem os dentinhos do outro lado, né, e fazem uma ligação no meio do processador. Você pode usar na sua placa-mãe 775, dependendo da placa-mãe, se ela aceitar, e quase sempre com o Bios Mode. Por que que, então, eu deixei justamente esses dois? As duas primeiras famílias de processadores Xeon do Mac Pro. Pra vocês verem o que a gente usa hoje. Claro, aqui a gente está falando de 2006, 2007. Então, pessoal, quando o pessoal chegar e falar, ah, mas eu utilizo a plataforma Xeon, e Xeon é processador de servidor, Xeon é processador pra usar pra trabalho. O melhor computador pra edição do mundo, os maiores estúdios de gravação, de edição de imagem, usam o Mac Pro. E o processador do Mac Pro sempre foi Xeon. Hoje a gente sabe que a Apple está abandonando a Intel, e está lançando seus próprios processadores, mas ainda, hoje, lançamento ano passado, do Mac Pro novo, é plataforma Xeon. Eles usam a plataforma Xeon W, né, a nova, e aí tem várias especificidades, aonde hoje você compra um Mac Pro novo, entre 54 mil e 423 mil reais. Mas esses processadores novos também são muito caros. Mas tranquilo. Então, vamos falar em 2013. Aqui. Em 2013, nós tivemos a grande mudança na aparência do Mac Pro. Ele passou a ser esse carinha aí, ó. Um formato cilíndrico. Isso em 2013, tá? Desse tamanho, mais ou menos. Formato cilíndrico. Ficava a... Cabe aqui na mesa, do lado do monitor. Até então, como eu falei, o Mac Pro era um gabinete grandão, parrudão. Aqui não, aqui diminuiu. Os puristas, Apple, eu sou Apple maníaco. O pessoal, eu não odiei, mas o pessoal odiou quando lançou isso aí. Oi? Nossa, teve muito meme por causa desse formato que vocês estão vendo aqui na tela. Vocês querem ver ele melhor um pouquinho? Tá aqui, ó. Então, aí tá o hardware desmontado. Então, pessoal, vamos acompanhar aqui na tela. Aqui você tem a capa, a base, a tampa, e a base é essa daqui, né? Aqui é a parte de baixo, e essa base vai ali. Vocês podem ver que a placa-mãe se conecta à base. Ok? Nós temos duas placas aqui, provavelmente são a GPU, porque ele tem duas placas de vídeo. AMD. Então, sempre, quando se monta um Hackintosh, se diz para montar com placa de vídeo AMD. Tá? Então, vocês vão ver agora que no vídeo passado eu dei vários spoilers do que eu ia falar agora. Tinha o gabinete com a maçãzinha, eu falei da minha placa de vídeo. Então, agora vocês vão começar a entender o meu hardware barato, porque hoje não tem nada barato, né, pessoal? Mas o meu hardware barato, por que eu escolhi o que vai estar aqui na mesa que vocês vão ver daqui a pouco. Então, vamos falar do Mac Pro 2013. Tá aqui essa placa-mãe, vai conectada aqui. Aqui são as duas GPUs. Olhem só, em 2013, provavelmente isso aqui é um SSD, não é NVMe, mas é formato N2. 2013. Ah, é. É por isso que o Mac Pro é caro. A Apple traz o que tem de melhor ali naquela época. Então, esse aqui era a unidade de armazenamento desse computador. Vocês podem ver que isso aqui no meio é um dissipador de calor. Onde aqui, ó, vai a GPU, aqui vai a GPU, e aqui vai a placa-mãe. A placa-mãe tá aqui. Cadê o nosso processador? Vai, Claudio, tá sem processador? Pois é, vamos dar um zoom. O que que lembra vocês isso daqui? Esse processador aqui, gente, é esse aí, ó. Alguém consegue, olhando, saber que plataforma é essa? Olha essas entradas aqui e os furinhos. Pessoal, esse computador de 2013 é a nossa plataforma X79 com o chipset dessa placa-mãe que tá aqui, ó, o C602. Esse computador utilizava nessa época o Zion E5 1620. Então, esse era o processador de entrada do Mac Pro em 2013 mais barato que tinha da plataforma X79. Era o Zion E5 1620 V2. Vamos ver quem era esse processador? Olha aqui, ó, Launcher 2013. Ele é um processador de 2013 e esse Mac Pro que nós estamos vendo aqui é de 2013. Ou seja, o lançamento do Zion e o lançamento do Mac Pro. O Mac Pro traz sempre o que tem de lançamento, sabe? O que tem de mais novo, pessoal. Então, vamos voltar lá. Vamos ver quem é esse processador 1620 V2. Ele é um processador de 4 núcleos e 8 threads onde nós temos 3.7 gigahertz de frequência. Ou seja, ele tem um núcleo alto com 130 watts de TDP. Ele operava a DDR3 de 800 a 1866. Então, pessoal, esse é o Mac Pro de 2013. A gente monta hoje um kit X79 com esse hardware. Então, em 2013, nós estamos falando de 8 anos atrás. Não é tanto para hardware, mas não é tanto. Nós montamos hoje uma plataforma uma X79 com o que na época era um hardware de ponta e aonde já se utilizava disso daqui. Nós vamos estar montando ali no nosso. Isso aqui é um NVMe. Provavelmente aquele livro, vocês podem ver que o dentinho aqui é maior, o espaçamento. Deve ser um SATA M2 outro tamanho porque o SATA M2 que nós também vamos usar hoje tem esses dois dentinhos aqui. E isso a gente está usando hoje. Claro que já tem um tempo, mas hoje está mais popularizado, está mais barato para a gente adquirir. Vinha no Mac Pro em 2013. E, claro, dentro das atualizações com certeza nós passamos dentro da plataforma X99 que é a plataforma que a gente monta hoje. Então, hoje a gente está aqui na nossa bancada na Maquiniste chegaram, pessoal, os dissipadores de calor. Eu estou olhando aqui, desculpa. Os dissipadores de calor que eu falei que a gente ia usar para montar essa plaquinha aqui. Então, chegaram. A Maquiniste realmente mandou novinho. Até com o Thermal Pad tem o... Tá? E hoje nós vamos estar montando aqui. Vamos colocar o dissipador de calor, montar o hardware. aí eu vou botar o hardware aqui na mesa para vocês verem o que é. O processador já está ali, eu falei que eu não ia tirar. Eu falei para vocês, eu falei, ó, eu não vou tirar o processador, já botei, está com pasta terrâmica. Esse aqui é o 2660V3. E nós vamos botar o dissipador de calor na placa, preparar e montar ali dentro. Tá já é, pessoal? Então, eu vou dar um pause aqui no vídeo, vou preparar aqui para a gente começar. Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Nós vamos tirar o dissipador de calor, nós estamos com a placa já virada aqui de atrás. Tenham muito cuidado. Isso aqui, ó, é pressão, tá? Eu peguei uma chavinha segurando e apertei, apertei e empurrei, tá? E aí, a gente vai já para o outro lado. Vamos voltar aqui. Vou fechar aqui na placa mesmo. Pronto, ficou. E aí, pessoal, nós vamos puxar aqui, ó. Né? Aqui. Pronto. Então, tá aqui o nosso chipset. Lembra lá da plaquinha que eu mostrei para vocês. E como é que funciona? Aqui, ó, ele é de pressão. Ó, aqui. Tá vendo aí? Ó, aí tem que apertar do ladinho. Eu empurrei ele para dar pressão, peguei uma chavezinha de fenda sem encostar na PCB. Nós embaixo temos trilhas, né? E, é... Peguei aqui, ó, e apertei de ladinho, apertei do outro e ele soltou. Então, nós tiramos esse carinha aqui que é o do chipset. O chipset ficou aqui agora exposto. Então, vocês podem ver. Né? Tá aqui. E nós vamos botar o novo que é da mesma forma. Vamos tirar aqui essa proteção. Tirar aqui porque eu vou usar ele no outro que eu vou guardar. E aqui a gente vai pôr este carinha aqui. Com muito cuidado, tá? Muito cuidado. Vou empurrar. Pronto. pessoal, prontinho. É montar na frente, mas, ó, eu botei e empurrei. Botei e empurrei. Fiz assim, ó. Botei aqui e pá! Empurrei. O outro botei e empurrei. Vê se você tá pegando direitinho no chipset, tá bem? ele dissipa mais, ele é maior, né? Esse aqui quase não tem peso. É uma palhinha. Vamos colocar essa proteção pra gente aguardar, a gente nunca sabe, né? É... Ele tem que pegar ali, né? E ficar, se vocês olharem aqui o antigo, o Thermal Pad tá bem marcado. Ó, dá pra ver, tá vendo? Essa câmera... Ah, a outra é melhor, mas essa aqui tá pra... Ele tá bem marcado ali. E o outro ali entrou e deu uma pressão que é isso que eu queria. Então nós vamos botar aqui essa proteção. Ok. O do chipset foi, né? Tá aqui, instalado, depois eu vou conferir. Agora vamos trocar aqui. o do VRM. Eu empurrei, mas parece que ele... Aí... E... Aí... Bem marcadinho, pessoal, olha. Você consegue ver todas os... A marca da... Os MOSFETs ali, né? Tá vendo? bem marcadinho no Thermal Pad. E, pessoal, é uma diferença. Deixa eu voltar aqui. É uma diferença. É uma diferença. Você tá vendo? Eu tô botando retinho um com o outro. Aí... Olha aqui. É uma diferença, né? De dissipação de calor. Ele é mais pesado, mas a diferença não é tão grande que nem a do chipset, tá? Do chipset, a diferença é maior em peso. O que vai acontecer agora aqui? Esse aqui não é de pressão. Vamos ter que virar a placa-mãe. Eu vou virar ela aqui e já volto. E vamos seguir aqui. Ela tá virada de novo. Por quê? Porque a gente tem que botar, pessoal, isso aqui ali atrás, ó. São proteções, porque essa daqui, essa placa-mãe, ela... Esse dissipador de VRM, ele vai aparafusado. A outra era com pressão. E nós vamos colar aqui no furinho embaixo pra não machucar o nosso PCB na hora de aparafusar. Eu até vou pegar o parafuso pra posicionar ele aqui, ó. E... Aí... Aí... Aí não... Não fica errado, ó. Pronto. Colocou a tal segunda. Vamos fazer da mesma forma. Tá aqui, ó. As duas proteções. É escuro e é difícil de ver. É ali no furinho. Aí ela fica ali, até porque ela é da cor da PCB, vai ser difícil. Então você tem que posicionar com o parafuso pro furinho ficar e você botar o parafuso. A proteção, né, pessoal? Tá certo? Deixa eu já pegar isso aqui e já usar ele aqui. Pronto. O nosso VRM fica protegido. A gente não sabe pra depois nós temos o dissipador guardadinho, o antigo. Que é só com essas aletinhas, né? Ela vai dar o zoom aí. Agora, nós vamos pro dissipador novo. Bem diferente, né? Bem diferente. Então, pessoal, aqui... A gente vai botar ele aqui. Muito cuidado, ó. Vendo se tá pegando nas fases. Agora, a gente tem que virar de novo. Porque nós temos que botar o nosso parafuso. Agora que eu já posicionei ele, a gente achou aqui o buraquinho, a gente tem que parafusar. Não é com essa chave. Agora é só pra firmar. Firmou. Eu não apertei nada ainda. Vamos pro outro buraquinho. Então, vocês estão vendo um vídeo de montagem aqui bem diferente hoje, né? Estão substituindo o VRM. Como eu expliquei em outro vídeo, pra quem não viu, eu comprei a Maquinist. Foi no... Aí. Já pegou. Já pegou. Aconselho, quem gosta, quem quer, com várias ponteiras. Vamos escolher uma aqui. Deixa eu ver se essa aqui vai dar certo. O nosso parafuso. Vai. E aí, pessoal, a gente estava falando, né, do Mac Pro. Então, quando o pessoal falar pra vocês que, ah, é só pra servidor, o pessoal pensa muito em Workstation, servidor. Não, são centrais de trabalho de trabalho, o que é um Mac Pro. Ele é um computador pra trabalho, pra edição. É uma ilha, você quer ter uma ilha de edição, ele pode servir, pode ser um computador de edição. É como eu falei, os grandes estúdios no mundo utilizam o Mac Pro. Vamos lá. Então, tá aqui, a minha outra mão tá segurando, mas ele já tá, os parafusos já pegaram. Então, meio que fica já na posição. Eu não vou apertar, eu só vou encostar, eu quero ver lá em cima como é que tá. Isso aqui não é risco, tá, é um pêlo. Quem tem gato, lembrei do Mario. Pessoal, esse aqui não é um vídeo técnico. Foi bom ter lembrado do gato, do meu gato, que eu lembrei que o Mario tem um gato também, uma gata, o meu é gato, é menino, é o Nino. Ele tá lá fora que senão eu ia conseguir tá fazendo isso. Vocês querem ver vídeo técnico com VRM, por que que é, por que que não é, é, potência, ou seja, as coisas técnicas do Zion, as coisas técnicas da placa-mãe, vai pro canal do Mario, pessoal, que lá vocês vão ter muita coisa boa. outro canal que eu indico vocês, montagem, quer ver valores, quer ver montagem, como é que funciona, como é que não funciona, vai lá pro PC do Fafá. Fabrício tá fazendo um serviço assim, ó, maravilhoso. Nós temos outros canais, eu comecei vendo esses canais, mas hoje eles não estão mais seguindo, nem gostar o nome, não estão seguindo tanto essa linha do Zion. Então hoje, quem a gente tem falando de Zion, você tem o Lipzito, fazendo, eu vi lá coisas dele, você tem o PCzão, top demais também, você tem o Mário, Mário Mazotti, cara, o canal do cara é fera, é top, vou deixar aqui embaixo, todos esses que eu tô falando, vou deixar aqui embaixo pra vocês irem, e o canal do Fabrício, o PC do Fafá. e nós temos duas comunidades que você pode estar lá e lá tem gente que sabe muito mais que eu, de repente muito mais que o Mário, que o Fabrício, que tá lá e pode ajudar vocês. Clube do Zion e comunidade do Zion, vou deixar aqui na descrição pra vocês estarem lá no Facebook fazendo parte com a gente, eu faço parte desses dois, tem outros, mas eu faço parte desses dois, eu tô lá e acho muito massa. Pessoal, é ativo, a comunidade Zion tem que estar unida. Tá bom, pessoal? Vamos voltar aqui então. nós estamos a parafusando, como eu falei, eu só ia encostar, eu encostei, não fiz força, vamos voltar e ver como é que ficou aqui em cima esse dissipador e agora nós temos a nossa maquiniste com cara de maquiniste nova e não das antigas, tá vendo aí? Eu vou ter um problema, tá? Eu tô fazendo essa gravação com a outra plataforma, vocês devem estar vendo, a luz azul é o outro aquele que eu mostrei no outro vídeo. Eu tive que inverter as placas-mães, na verdade, essa aqui não é a placa-mãe nova, essa aqui é a versão 102, é a primeira que eu comprei, tá? E a 104 tá ali porque eu tive um problema sério com essa placa nova, problema de áudio, eu falei em outro vídeo, mas teve um outro problema. Infelizmente, essa plaquinha tá capenga, só tá pegando dual channel, não vai pegar quadra, na verdade, só vai funcionar dois slots de memória, eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Infelizmente. Então, o que que eu vou ter de problema aqui? Até o Mário falou no último vídeo, eu já tinha falado no meu, e o Mário falou no último vídeo dele, eu vou falar de novo. Vamos lá. O que que é o problema? Agora eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui. Eu não vou ligar ainda, tá, pessoal? Cuidado, porque tem os parafusos ali da placa-mãe. Aqui, pessoal, é o conector de força do CPU. Na placa-mãe nova, na 104, que tá ali, ele vai entrar assim, ó, com a travinha, aqui, ó, a travinha, aonde a gente aperta, a travinha que a gente aperta, na nova, ela é voltada pra fora, aí você não tem tanto problema, porque pertinho aqui, ó, o conector, dissipador de calor, dissipador tá aqui, o conector tá aqui. Ele é muito pertinho. Ele vai ficar assim, ó. Quando é com esse aqui, ele fica aqui, ó. Ele tem esse espaço, dá pra gente botar a mão. Esse outro, como é mais alto, vai ficar aqui, ó, você não consegue apertar. Uma vez colocado esse conector aqui, ali na placa-mãe, vai ser bem complicado da gente tá tirando ele. Já falo. Então, isso aqui vai ser a última coisa que eu vou conectar. Então, na hora que a gente colocar este conector aqui, pessoal, ó, eu já vou falar que eu vou ter um trabalho sério, ó. A hora que eu colocar esse conector, ele entra meio de lado, gente, isso aqui vai dar um trabalho, tá? Um trabalho. Então, eu já vou apertar esse dissipador, né? dissipador do chipset, dissipador do VRM. Eu esqueci que eu posso fazer isso. Não posso, não. Ele não tá ligando. Eu ia ligar o flash. Aí, ilumina. Tá bom. Bom, pessoal, então tá aqui. Vamos pro hardware que nós vamos usar nessa montagem. Como eu falei, eu já tinha dado meio que um spoiler, eu vou montar um Hackintosh. Então, eu tenho que ir pro que tiver de mais parecido, né? De hardware. Vamos lá. Por que que eu tô falando isso? Lembrem, 2013, o que que era a configuração? Nós tínhamos um X79 aqui em 2013, né? O 1620. Tá ele aqui, processador. Nós tínhamos um NVMe, aqui nós vamos ter memórias DDR3, posteriormente DDR4, ainda dentro dessa plataforma aqui, mas aqui DDR3, né? Vocês podem ver que tem três pentes, né? Aqui vocês têm o chipset, provavelmente aqui o C602, e aqui as duas GPUs, duas AMD, AMD Profile, uma coisa assim. Então, pessoal, quando eu vou montar um Hackintosh, eu tenho que montar o que for mais parecido. Ah, eu tenho que montar um Xeon? Não, eu já fiz Hackintosh com Core 3, com Core 5, nunca fiz com Core 7. Não, eu fiz, meu notebook é um Hackintosh com um Core 7 terceira geração. Um dia a gente fala sobre ele, ele é um Hackintosh. Já fiz, eu agora tô fazendo com o Xeon, não vou mentir, eu tô apanhando. Por ser Xeon, eu não tô conseguindo fazer o boot dele, mas vai dar certo. Então, nós vamos pro hardware que nós vamos montar aqui. Eu falei disso, de ser compatível, não é por causa do NBMF, você pode montar com SSD, com HD, já fiz com HD, tá? Mas, a placa de vídeo, eu indico que seja uma AMD. Então, hoje, pessoal, o que a gente vai usar aqui hoje na nossa maquinística, agora tá com os dissipadores novos? armazenamento. Esse carinha aqui, a caixinha dele, cara, deve estar aqui dentro, tá? Mas é um Kingdian, é um NVMe, eu tô pegando assim atrás dele, porque ele tá todo dentro do dissipador, atrás também, ele é fechado, aconselho a quem for usar NVMe que use dentro do dissipador de calor, tá aqui, vocês podem ver que o dentinho é duplo, ele não é SSD, ele é NVMe. Ele é um Kingdian de 256 gigas. Então, vamos botar ele? Esse carinha, ele vai nesse primeiro slot, ele fica embaixo da placa de vídeo, a placa de vídeo vai espetar daqui e você vai com ele aqui neste slot. Então, vamos colocar esse carinha aqui com muito cuidado, sem forçar. Aí, agora ele tem que encaixar. Pronto. esse segundo tom é por causa do dissipador de calor que tá aqui pegando no slot X16. O parafuso tá aqui, a chave de fenda e vamos a parafusar, pessoal. Ó, dois dedinhos, só encosta. Pronto. Tá conectado o nosso NVMe. Vamos pro segundo unidade de armazenamento. Então, o nosso segundo armazenamento é esse aqui. É um Kingdial também, mas esse aqui é um SSD. Olha a pontinha aí diferente, ó. M2. Esse aqui não é um NVMe, esse é um SATA M2, nossa segunda unidade de armazenamento. A terceira tá lá dentro, aqui, é um HD é um HD de 500 GB da Seagate. Pronto. Viu? Ele faz tudo. Chegou lá no final. Bom, esse vai subir, porque não segura aqui. É o certo. O certo aqui do NVMe era subir também e não subiu, porque nós temos o slot aqui PCI Express e esse aqui quando entra com esse dissipador ele dá uma apertadinha. Encostou. Cara, dois dedinhos, só pra tracionar. Pronto. Nossos dois, duas unidades de armazenamento. Eu já tinha botado, mas tá aqui a pilha, a 2032, nós temos que colocar, não vem na placa-mãe, ela vem sem. E os nossos, as nossas memórias. Essa aqui é a memória da Clisery. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês, ver essas duas novas. A minha antiga tá aqui. Eu vou tirar rápido uma e botar a outra. Vocês viram alguma diferença? A antiga, que veio junto com o meu primeiro kit. E a segunda? Primeira. Segunda. São cores diferentes mesmo, pessoal. Era preta, agora ela tá vindo cinza. A sorte que eu comprei duas, veio junto e tem uma outra diferença. Essa daqui não tem, se você coloca no computador não aparece o fabricante. Essa aqui é Micro. E eu já vi as duas. então o chip delas é Micro. Vamos já colocar aqui no nosso slot 1 aqui. Essa primeira, são dois pentes. Pronto. Pessoal, toque. Tem que fazer. E vamos pegar a segunda daqui. As duas chegaram, então tá aqui, ó, três anos de garantia lá na China, né? Que vai ter isso, ó. Ela vem da caixinha, vem assim, ó. tira aqui, vamos botar pela laça da caixa, tira aqui, e, aí, cinza também, Glissary, bonitona, e, pá, pá, e pá. Pronto. Memórias, processador com watercooler, os dois armazenamentos, o que que tá faltando? A pilha? Sem pilha funciona. A nossa placa de vídeo, a nossa RX 560, Radeon RX 560, 4 GB, GDDR5, HDMI, DVD, DVI-D, e DisplayPort. Só que depois dessa especificação toda, tem uma coisinha aí no fundo que eu quero que vocês prestem atenção. Então vamos lá, as saídas, HDMI, depois DVI-D, e depois DisplayPort. E o que que é isso aqui? OC. Pessoal, esse é um modelo dessa RX 560. RX 560 não é a D. RX 560D, pessoal, vem escrita aqui embaixo, ó. Ali atrás, eu não posso falar, eu não vi, mas, aqui atrás, aqui embaixo, ó, vem, ela tá escrito, RX 560, que nem vocês estão vendo aí, só que vem um D depois. Aí, focou. Focou, RX 560, 4 GB, GDDR5, tá? A RX 560, vem assim, a 560D, vem escrita aqui embaixo, 560D. Essa daqui, pessoal, é a RX 560, OC, ou C, de overclock. RX 560, 4 GB, GDDR5, HDMI, DVD, de DisplayPort, ou C, esse é o modelo dela, porque, olha o consumo dessa bichinha, é apenas, 45 watts, ela tem um consumo menor, do que as outras duas, 45 watts, ela não tem, conector de energia, ela não possui, conector de energia, aqui embaixo, não vai ter mesmo, mas não tem, ali é só o da fan, tá vendo? Não tem, essa bichinha, não tem conector de energia, não achem, que ela é a 560D, a 560D, tem conector de energia, essa aqui, ela é uma placa, que ela fica, entre a 560, e a 560D, ela tem, mais megahertz, ela é mais forte, mais parruda, que a 560D, e um pouquinho menos, que a 560, bem pouquinho, mas essa, essa é a 560, OC, over sapphire, OC, tem a pulse, OC, então, tá aqui ela, essa plaquinha, eu escolhi, porque é o que eu conseguia pagar, na época, eu paguei 390 contas, nessa placa de vídeo, ela me supre, ela faz o que eu preciso, que ela faça, eu consigo jogar, vocês vão ver, eu jogando aí, GTA, jogando jogo novo, tá, até o bruxo de doer, eu baixei aqui, eu tenho ele, é aí, aqui ela deu uma sofridinha, mas rodou, tá, no GTA 5, dando 75, quadros, 70 quadros, em Full HD, em HD, 90 e poucos, quase 95, não chegou a 100, 95, 98 quadros, tá, então, eu escolhi essa bichinha, e ela vai ir aqui, não vou botar agora, vocês vão botar isso aqui tudo, lá dentro do gabinete, né, ela vai ficar em cima, do nosso NVMe, então pessoal, vou dar uma pausa, como eu falei, o vídeo hoje, não seria um vídeo técnico, o que eu queria chamar a atenção, que eu falei, que o pessoal não fala, é sobre essa questão, de um Mac Pro, o melhor computador de edição, o melhor computador, de ilha de produção, o computador mais caro, hoje ele vai custar, o modelo mais caro, 423 mil reais, e o modelo de entrada, aqui no Brasil, 54 mil, usa esta plataforma, plataforma, a plataforma Xeon, que a gente está montando, não, hoje os atuais, não é o X99, eles são os, o Xeon W, são processadores, muito caros, mas esse processador, X99, que a gente usa hoje, já foi muito caro, ele já foi muito caro, na época dele, na época do Mac Pro, X79, esse processador, era caríssimo, esse E1620, V2, E5, 1620, V2, da plataforma X79, eram processadores, caríssimos, caríssimos, hoje, você tem eles, a valores acessíveis, assim como os de hoje, daqui a 8 anos, vão estar a valor acessível, porque vai estar acontecendo, a mesma coisa, que hoje acontece com a X99, então essa plataforma, veio para ficar, o chinês sempre, vai fazer uma placa, para cair, para aceitar, a nova geração, hoje nós vamos, até o V4, nós temos outro, nós temos o Gold, o Platinum, nós temos os, Xeon W, os Xeon, e aí, que são os atuais, que hoje, vem no Mac Pro, que foi lançado, ano passado, então, quando o pessoal falar, ah, mas é processador, de servidor, são processadores, de Workstation, não quer dizer, que é só servidor, um Mac Pro, é um Workstation, uma central de trabalho, e você vai dizer, que não dá, para jogar um jogo nele, não, é para isso, não vou pagar, R$ 423,000, no computador, para isso, mas, a gente pode montar, uma configuração, muito perto, uma configuração, muito perto, do que vinha, no Mac Pro, pagando o preço, que a gente está pagando, nesses hardwares, de hoje, pessoal, então, é isso, que eu quero deixar, aqui para vocês, então, agora, vamos botar, isso aqui, lá dentro, e a gente termina, de falar, vamos lá, bom, então, pessoal, nossa placa mãe, está no lugar, o Watercooler colocado, são quatro, 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 cozinhos, aqui atrás, é simples, eu nem parei, a questão, não é montagem, aquilo que eu estava falando, você hoje, quer ver um, vídeo técnico, falando sobre, zions, sobre, é, configuração, por que que é, falando a parte técnica, mesmo, bacana, zions, pessoal, vai lá, no canal, do Mário Mazotti, cara, o cara manda muito, o cara estuda muito, tá, o que que é, o bacana do Mário, ele estuda para vir, falar as coisas para a gente, ele vai lá, procura informação, e traz, uma coisa assim, muito bacana, ele estava falando, sobre os VRMs, até na, na última, live dele, ele falou, como eu disse ali, dentro do conector, vai ser, nós vamos passar um trabalho agora, e, se você quer, o cara montando, e fazendo orçamento, e mostrando, custo, benefício, o que que fica melhor, o que que não fica, PC do Fafá, vocês tem o canal, do Alexandre também, o Scandar, outro cara bacana, que eu deixei aqui, no último vídeo, falando sobre a disputa, no Aliexpress, foi com o vídeo dele, que eu aprendi, temos alguns outros, nós temos o Lipzito, que faz, bastante vídeo, lá com games, com o Zion, nós temos o PCzão, gente, tem muita gente boa aí, tá, agora, você quer saber, sobre técnica, parte técnica, cara, o cara estuda, vai lá no Mário, que o Mário, está mandando bem, pra caramba, então, esses aí, eu vou deixar todos esses, que eu falei aqui embaixo, ninguém me pediu nada, não tenho nada, com nenhum deles, é só porque eu quero colocar, e até porque o canal deles, está ótimo, eu não quero, eu não estou montando um canal, eu queria falar sobre o Zion, e falar sobre a plataforma, Apple Mac Pro, para só alertar isso, para vocês, para a gente saber, que existe essa plataforma, e que usa isso aqui, que a gente está montando, tá bom pessoal? E eu esqueci de mostrar uma coisa, para vocês pessoal, eu esqueci de mostrar, isso aqui, bom pessoal, vocês estão vendo aí, minha tela, aqui ó, olha como é que era, o Mac Pro, grandão, falei, era grande mesmo, ficava no chão, assim, estudo de gravação, que você entrar, tinha isso aqui, bom, vamos lá, desde, dessa época aqui, e a gente está falando de 2006, tá, quando foi lançado, todos os sistemas Mac Pro, estavam disponíveis, com uma, ou duas unidades centrais, de processamento, o CPU, com opções de 2, 4, 6, 8 ou 12 núcleos, com exemplo, a configuração padrão, de 8 núcleos, do Mac Pro 2010, usa duas CPU, e 5620, de 2.4, isso aqui não lembra para vocês, essas placas, que a gente compra da China, com Dual Xeon, que a gente chama, então, o Mac Pro, já tinha isso, tá bom pessoal, é daí que vem, vamos lá, vamos voltar aqui, nossa placa mãe, está aqui, só acabando de, ver os parafusos, muito cuidado, tá, para botar, ver se, aqui, essa placa já estava aqui, eu já falei para vocês, mas, muito cuidado, para ver se os furinhos, está tudo certo, se está tudo, porque o gabinete, ele tem vários lugares, de colocar, então, às vezes, a sua placa mãe, não usa aquele furo, fica sem nenhum, a base, que vai o parafuso, está pegando lá, no meio da placa mãe, fechando o curto, em algum lugar, muito cuidado com isso, muito cuidado, na hora de colocar também, então, a gente está aqui, placa mãe, memória, memória, bem instalada, o cabo do cooler, está saindo lá, e vindo aqui, liga aqui, esse fã, e a bomba, está ligada lá no destino, então, vamos lá, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quero que feche, normal, tá aí o nosso Hackintosh, E5 2660, o Makinist, na verdade o modelo antigo, era pra ser o novo, mas o novo está com a pena aqui do meu lado, vocês vão ver, eu vou ligar aqui, pessoal, vamos lá. Bom pessoal, o sistema botou, e agora vamos mostrar aqui ele ligado, funcionando. Vamos ver como é que está a instabilidade, como é que está tudo, e quem é esse carinha. Como eu falei, já estava instalado. Então, abrindo o HW Monitor, abrindo o AIDA64 e abrindo o CPU-Z. Então, está aí na tela, Intel Xeon E5 2660 V3, 105 watts de TDP ele tem, 1200, porque está no estado equilibrado de energia do Windows. Vamos ver o teste de estabilidade do sistema, só a CPU, só pra gente ver os núcleos subirem o desempenho. Então, pessoal, aqui vocês estão vendo o desempenho dele sem unlock do Turbo Boost, não foi feito ainda. Então, é assim que ele funcionaria normalmente, tá pessoal? Essa seria a velocidade que o 2660, se a gente não fizer um lock do Turbo Boost, iria. Ele está indo com todos os núcleos a 2899, são 10 núcleos, né, como vocês podem ver aqui, do 0 ao 9, então são 10. Aqui os processadores, quanto por cento que cada um está utilizando, e a temperatura com o nosso Water Cooler, tá? Pode ver, ó, como é que a gente vê que não está feito nada aqui, não foi mexida na BIOS. Não tem Undervolt, tá vendo? Nós estamos com a BIOS original da Machinist. Porque se eu fizer o desbloqueio, eu vou fazer o Turbo Boost, ele vai aparecer aqui, menos 60, menos 70, e nós vamos fazer. Então, hoje, aqui, ó, 2899 é o máximo que ele chega, ele é 2.6, mas ele vem até 28.9, é o Turbo, né, e se você der um Start aqui, ó, 2899. Por quê? Porque não temos um lock feito, ok? Então, tá aí, hoje nós não vamos falar sobre um lock de Turbo Boost, porque eu quero fazer com uma placa de captura, fazendo do outro computador, gravando. Por quê? Porque eu vou fazer um lock do Turbo Boost, usando o aplicativo do MyConst, e vou fazer os times da memória. Também vai ficar um vídeo longo, que esse aqui já ficou muito longo. E vocês vão ver que vai ter mudança quando a gente fizer o unlock e setar as memórias. Eu vou setar elas. Então, nós vamos ficar com as memórias com os times mais apertados, e nós vamos ficar com a BIOS com o lock feito, e vocês vão ver que vai melhorar o desempenho. Que vocês viram que eu dei um stress aqui, acho que ele não vai chegar a 4.000. Ele tinha que chegar a 4.000, viu? Se deixar aqui, ele vai chegar. Mas vamos parar. Tá? 3.967, ele deveria chegar a 4.000. Vocês vão ver que ele vai para uns 4.500, 4.600, com o desbloqueio do Turbo Boost. É uma diferença muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, tá aí o nosso Xeon montadinho. Ficou um vídeo longo, porque a gente ficou de várias coisas. O que era minha intenção hoje? Trazer essa luz sobre a plataforma Xeon. É o processador do Mac Pro, sempre foi. Desde o primeiro Mac Pro até hoje, sempre foi o Xeon. Seja ele com uma CPU ou com duas dual CPU, como a gente tem visto. Até o Mario fez uma montagem lá de uma placa Dual Xeon. Então, esses Dual Xeon, pessoal, já existiam dentro do Mac Pro. O Mac Pro já tinha essa plataforma Dual Xeon. X79, X99, e agora nas novas, creio que continue assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenha conseguido trazer mais alguma coisa para quem está querendo montar o seu computador e tinha dúvida em querer montar o Xeon. Então, tá aí o nosso Xeon E5 2660 V3 montado. Bom, pessoal, então tá aí o nosso Xeon E5 2660 V3, onde hoje nós falamos sobre o Mac Pro. E eu falei sobre a plataforma Xeon, pois todos os Mac Pros até hoje, no momento, são montados com o processador Xeon, desde o seu lançamento em 2006, tá? Nós montamos os dissipadores de VRM da Maquiniste, que chegou, e eu coloquei na placa-mãe. Acabamos de montar o hardware e botamos dentro do nosso case. Então, essa ficou a aparência aqui do nosso E5 2660 V3. Aqui eu já consigo usar uma qualidade melhor de gravação, eu já peço desculpa para vocês, porque como eu falei, a outra placa-mãe que tá ali, ela tá sem áudio. Então, eu tive que fazer algumas voltas para conseguir capturar esse áudio. Eu capturei o áudio via celular, gravando no computador. Mas agora a gente tá usando aqui, direto nele, tô gravando nele já. Eu espero que vocês tenham gostado, nosso vídeo ficou grande. Eu sei, eu ia cortar em dois, mas ia ficar desconexo. Então, pessoal, quem tiver a paciência, quem quiser assistir, não é obrigado. No próximo vídeo, quando eu fizer o Turbo Burst e os timings, eu vou dar um geral nele aqui, com a câmera, para ficar bem bacana para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e até mais! Tchau! 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 Tchau!